Sistemas de defesa e interceptação antiaéreo de Israel chegam ao Brasil nos próximos dias. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR. E hoje, a empresa fabricante de sistemas antiaéreos de última geração, a fabricante Rafael de Israel, apresentará nos próximos dias, na feira LAD 2023, aqui no Brasil, os seus sistemas de defesa e interceptação antiaéreo. Entre eles estarão o Aeron Dome, que é o sistema antiaéreo mais conhecido do mundo, esse sistema que protege a capital Jerusalém, de mísseis e foguetes que são lançados por grupos terroristas, como, por exemplo, o Hamas e o Hezbollah. Israel também apresentará o sistema Spyder, esse sistema com mísseis de mais capacidade e de alcance maior, variando entre os 5 e os 60 quilômetros. Israel também apresentará outros sistemas de defesa e interceptação, além também de sistemas de interceptação de mísseis, interferência eletrônica, além também de novos mísseis e sistemas integrados para o sistema de defesa Aeron Dome e novos mísseis e sistemas integrados para o sistema de defesa Spyder. A fabricante Rafael, ela terá um destaque na feira brasileira e, com certeza, esse tipo de equipamento atrairá a atenção dos nossos militares, pois o Exército Brasileiro deu como prioridade para este ano de 2023 a aquisição de sistemas de defesa e interceptação antiaéreo. O Brasil, então, pensando em uma defesa bruta e encamada. Nada melhor do que analisar os sistemas israelenses que estão fora do padrão OTAN, sendo, assim, mais fácil de manutir e também de cuidar em caso de necessidade com o fabricante. Então, estamos acompanhando aí e qualquer outra novidade nós traremos aqui no canal. Peço você, deixe seu like, também se inscreva e se é a sua primeira vez aqui, bem-vindo e muito obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus e valeu! Fiquem com Deus e valeu! Fiquem com Deus e valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma